Queridos, como eu disse para você, nós estamos alegres, felizes por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e eu quero falar com você sobre celebração, porque hoje nós estamos celebrando o aniversário da Tia Eliana estamos felizes, você não imagina como nós estamos, a nossa família está feliz e a nossa igreja está feliz porque a Tia tem sido uma pessoa muito importante, muito presente no meu ministério, na minha vida, na igreja e nós preparamos uma homenagem para ela, eu queria que você assistisse agora em nome de Jesus, vamos lá Música Em cada dia, Senhor te buscar Cada momento, teu nome inovar Meu pensamento Que a Tia vou levar Tudo Ó Cristo Pra Ti Em cada dia, Senhor te buscar Cada momento, teu nome inovar Meu pensamento Que a Tia vou levar Tudo Tudo Ó Cristo Ó Cristo Ó Cristo Pra Ti Ó Cristo Pra Ti Em cada dia, Senhor te buscar Em cada dia, Senhor te buscar Meu nome inovar Meu nome inovar Meu pensamento Meu nome inovar Meu nome inovar Cada momento Cada momento Que a Tia vou levar Em cada dia, Senhor te buscar Cada momento Cada momento Teu nome inovar Meu nome inovar Meu nome inovar Meu pensamento Que sou Fé Fé Teu Senhor Eu Te dou Fé Teu Que tenho Talento Centros e bens são Teus, Senhor dos Teus. Cada palavra que eu venha dizer, todas as coisas que eu possa fazer, sejam refletas de glória ao Teu ser. Tudo, ó Cristo, pra Ti. Legenda Adriana Zanotto Espero que você tenha compreendido o quanto nós amamos, o quanto ela é importante pra gente. E eu estava pensando em algo que fale sobre celebração. Esse é o culto de vida vitoriosa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15, o verso 22. Eu já vou lendo pra gente ganhar tempo, tá? Outra coisa, eu esqueci de falar, mas passe esse link pra abençoar muitas pessoas, tá bom? Compartilhe aí nas suas redes sociais esse link. Eu sei que muitas pessoas ainda vão louvar a Deus pela sua vida em nome de Jesus, tá bom? Vamos aqui, ó. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa o melhor vestido e vestílio, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos e te louvamos, porque o Senhor é bom. Usa a minha vida, Senhor, pra compartilhar e estimular a cada um destes a ter uma visão gostosa da tua palavra, Senhor. Uma vida muito mais ativa. Pai, nós precisamos de ti. Usa a minha vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, uma das coisas que é muito forte na palavra de Deus é o assunto celebração. Louvor a Deus. O Salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores. Na visão de Deus, todos deveriam louvá-lo. Até a gente diz que os pássaros cantam num ato de adoração a Deus. Tudo tem som. É algo impressionante, não é, meu irmão? Como as coisas têm som, como dá pra fazer som. E todos esses sons, eles deveriam estar diretamente no louvor e adoração a Deus. Porque esta é uma mensagem forte na Bíblia, celebração. Lá em Atos 16, fala que Paulo e Silas estavam na prisão e por volta da meia-noite eles louvavam a Deus. E quando você louva a Deus, há um mover de Deus sobre a sua vida. Mas eu queria, usando a história do filho pródigo, esse filho que um dia pediu a parte da herança e depois acabou indo embora, deixou o pai. E sabe aquele conceito de que o Senhor morreu pra mim, agora eu vou viver a minha vida. E esse moço foi viver. E essa vida não dá pra ser vivida. Dentro dos princípios que Deus instituiu, não dá, desse jeito não dá. E esse moço acabou perdendo tudo, foi tomar conta de porcos, viveu uma vida miserável. Mas pela história ele teve um momento de lucidez. E nessa lucidez ele parou e pensou, eu pequei contra os céus e pequei contra os meus pais, contra o meu pai. Eu vou voltar porque nenhum dos empregados do meu pai vive a vida que eu estou vivendo. E esse moço então retorna esperando encontrar um pai magoado, um pai ferido. E ele esperava ser pelo menos um empregado. Essa era a visão dele. Me deixa ser um dos seus empregados. Porque eu sei que os seus empregados são muito melhor tratados do que eu fui naquela terra. Essa era a visão dele. Mas quando ele chegou ele encontrou um pai misericordioso. Um pai movido pela compaixão. E esse pai diz, não, 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 vem, 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 vem. E chama os servos e diz, não, olha, esse é meu filho. Olha a situação dele. Me tragam aqui alparcas, me tragam roupas novas, anel, mato, bezerro, cevado. E vamos fazer uma festa porque meu filho estava morto e ele reviveu. E diz o texto que todos começaram a se alegrar. Queridos, eu queria deixar para você algumas questões importantes. Alguns ingredientes muito importantes que tem que haver na celebração. A primeira delas é você perceber, é você fazer isso com alegria, é você valorizar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Eu acho muito legal esse texto porque esse homem não carregava no coração amarguras, ressentimento. Ele tinha tudo para poder viver essa vida amarga. Mas ele não fez isso. Quando o filho apareceu, ele decide se alegrar. Eu acho muito legal isso, meu irmão, porque a gente tem que tomar algumas decisões na vida. E quando a gente espera que grandes coisas aconteçam, mas continuamos carrancudos, cheios de mágoas, murmuração, reclamação. Como é que você espera que Deus abra as portas sobre a sua vida, quando você carrega no seu coração esse lixo? O que eu acho legal nesse homem é que ele estava liberto. O filho que saiu para viver uma vida de liberdade, o cara voltou arrebentado. Mas encontrou um pai curado, um pai alegre. Alegria, meu irmão, o reconhecimento. Perceber aquilo que Deus tem feito. A celebração aqui não era por aquilo que iria acontecer, mas era por aquilo que estava acontecendo. Eu reconheço que isso é Deus. Eu celebro ao Senhor. Querido, se você quer ver a glória de Deus na tua vida, comece agindo dessa maneira, com alegria, com prazer. Perceba como Deus tem sido bom com você, como Deus tem abençoado a sua família, como Deus tem abençoado o seu lar, como Deus tem sustentado. Às vezes nós reclamamos porque nos falta, nos falta. Mas olha o que Deus tem feito na tua vida. Celebre, meu irmão, exalte o nome do Senhor sobre você, em nome de Jesus. A segunda questão aqui, que é muito forte sobre a celebração, é a disposição de dar. Ele manda, olha, matem o bezerro cevado. Tragam roupa, alparcas, anéis. Na celebração, uma das coisas que é muito importante, é essa disposição da gente, em entregar nas mãos do Senhor o nosso melhor. Em dar. Em dar. Olha, a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. E a gente, infelizmente, foi educado que melhor é receber do que dar. A gente recebeu essa educação. E isso é tão prejudicial, porque nos torna mesquinho, nos torna egoísta. Porque a Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. A generosidade. O louvor começa com essa disposição. Esse desprendimento. Você quer ver a glória de Deus na tua vida? Solte um pouco, seja mais maleável. Ofereça misericórdia, seja mais generoso. Tenha mais compaixão. Compaixão. Quando aquele moço veio. Olha, ainda era interessante, porque ele foi curtir a vida. E ele voltou arrebentado. Ele foi curtir a vida. E encontrou um pai curado. Querido, quando a gente decide celebrar, viver uma vida de celebração, tem que haver isso no nosso coração. Disposição, disposição. Quando a gente fala lá do livro de Atos, capítulo 16, que conta a experiência de Paulo e Silas na prisão, quando eles estavam louvando a Deus, por volta da meia-noite, houve um tremor, abrindo as portas, as cadeias caíram. E eles estavam livres. E naquele momento que eles poderiam fugir, não fugiram. E o carcereiro que quis se suicidar, se matar, eles não permitiram. E o carcereiro pergunta para eles, varões, o que eu preciso fazer para ser como vocês são? E eles disseram, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Na verdade, Paulo estava dizendo, nós acreditamos em Cristo, nós confiamos em Cristo, nós dependemos de Cristo e Ele tem mudado a nossa vida. Ele vai fazer isso na sua também. Essa disposição, esse desprendimento de se render diante do Senhor e declarar quão grande Ele é na nossa vida. A terceira atitude importante para que a nossa celebração seja marcante diante de Deus é a vontade de contar para os outros. O que a gente fica fazendo nesses cultos? O que a gente fica fazendo nas lives? Nós estamos contando para as pessoas. Nosso Deus é maior. Nosso Deus é maravilhoso. Nosso Deus é especial. Esse homem chama os seus amigos, diz, venham todos, vamos celebrar, vamos nos alegrar. Meu filho estava morto, ele reviveu, vamos participar desta festa. Ele fazia questão de notificar e contar para todo mundo. É interessante que as pessoas aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. E por muitos, eles são tidos como loucos. Porque agora o cara é crente, agora está falando de Jesus. Agora ele quer falar de dízimo, ele quer falar de tudo. Mas a boca fala do que está cheio, o coração. Um coração cheio de milagres quer falar de milagres. Um coração cheio de bênçãos quer falar das bênçãos. Um coração cheio de oportunidades quer contar isso. Não é que a gente é chato. Mas nós estamos felizes até aqui. Nos ajudou o Senhor. Você imagina esse pai que estava lá todos os dias esperando, esperando o filho. Qualquer dia vai acontecer, esse filho vai aparecer. E de repente ele aparece. Queridos, ele toma posse daquela bênção. E ele com muita alegria, mas muita alegria. Ele decide celebrar, adorar a Deus. E notificar isso para os seus amigos. Grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Um outro ingrediente muito importante é fé em Deus. Fé em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Você que decidiu confiar em Deus. Deus ainda vai te surpreender. Você que decidiu confiar em Deus. O Senhor ainda vai te surpreender. O texto diz que ele faz muito além do que pedimos ou pensamos. O texto diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu. O coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Senhor ainda vai te surpreender. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia na sua palavra. Confia na sua palavra. Celebre ao Senhor. Exalte o nome dele na tua vida. Confia no Senhor. Confia em Deus. Toma posse desta palavra. Que você seja como aquele pai que estava ali na expectativa. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. E quando aconteceu, ele não falou, olha, você me abandonou o dia. Você levou o dinheiro. Não, meu irmão. O coração dele estava curado. Quando aconteceu, ele diz, vamos celebrar a Deus. Deus ainda vai te surpreender. Muda a chave, meu irmão. Deixa de ser. Um lamentador, um murmurador. Uma pessoa triste, amarga. Celebre. Talvez você me pergunte, mas como é que se faz isso? Bom, provérbios 3 diz, reconhece-o. Em todos os teus caminhos. Ele endireitará as tuas veredas. A tua vida é um milagre. Tua família é um milagre. Teu dinheiro é um milagre. Teu dinheiro é um milagre. Então celebre ao Senhor. E a celebração com alegria. A celebração com vontade. A celebração com afinidade com Deus. A celebração com fé. Vai ainda tornar a sua história, uma história muito mais bonita. Em nome de Jesus. Por favor, receba esta palavra pela fé. Em nome de Jesus. Tá bom? Eu queria orar com você. Você que quer dizer, Deus, eu recebo esta palavra. Repete uma oração comigo, por favor. Diga assim, Senhor Jesus. Eu creio na tua palavra. E eu recebo. Em nome de Jesus. Eu te dou liberdade. Mexe na minha vida. Eu preciso de ti. Eu quero celebrar O teu nome Em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, eu quero colocar diante de ti Cada vida, cada família, cada sonho, cada pessoa. Estende as tuas mãos, ó Deus. Ô Senhor, faz maravilha sobre cada um. Nós precisamos de ti. E assim reconhecemos que só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deixa eu falar com você. Que ainda não entregou o seu coração para Jesus. Todo esse relacionamento, essa coisa gostosa É fruto de uma rendição. Um dia, a gente aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. E eu quero convidar você a fazer isto hoje. Se você nunca fez, repete esta oração comigo. Se você já fez, mas assim, não sentiu que foi tão marcante. Eu quero que você repita uma oração comigo. E depois eu quero orar com você. Feche os teus olhos. E diga assim, Senhor Jesus. Eu recebo o Senhor na minha vida. Para que o Senhor me dirija, me comande. Eu preciso de ti. Recebe a minha vida. Perdoa os meus pecados. Eu preciso de ti. Em nome de Jesus. Eu vou orar para você. Pai, tu conheces cada vida, Senhor. E muitos que nem se manifestam, oh Deus, mas estão hoje dizendo, Deus me ajuda. Senhor, um dia o Senhor mudou a minha história. Um dia o Senhor mudou a história do apóstolo Paulo. Um dia o Senhor mudou a história de tantas pessoas. Senhor, aqui está este amado, esta vida. Dizendo, me ajuda, Senhor. Estende as tuas mãos, oh Pai, sobre cada vida. E declaramos que só o Senhor é Deus. Escreve os seus nomes no livro da vida. Perdoa os seus pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, você que fez esta oração, escreve aí, eu orei. Tá bom? Escreve, eu orei. E nós vamos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Tá bom? Eu queria terminar orando pelo Brasil. Nós estamos clamando por esta nação. E além disso, nós temos alguns nomes aqui. Estamos orando pelo Reginaldo, pela Ângela. Estamos orando pelo Glaucio, pela Fabi. Estamos orando pela Rose Camino, pela Verinha. E pela Dona Guaraci, irmão, irmã do Dr. Guaciro. E temos muitos outros pedidos de oração. E nós vamos estar orando agora em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti o nosso Brasil. Esse país tão maravilhoso, tão especial. Mas que tem vivido um momento tão diferente, Senhor. Oh, meu Deus, nós repreendemos toda a força do mal. Abençoa o Presidente, Senhor. Abençoa, põe as Tuas mãos sobre a Sua vida. Dando a Ele graça, sabedoria. Inteligência, ser com toda a estrutura ao redor dEle. Que sejam pessoas realmente comprometidas com a verdade. Abençoa, Senhor. Também, oh Pai, a Câmara dos Deputados, o Senado. Pedimos graça. Mas colocamos em especial o Supremo Tribunal. Colocamos nas Tuas mãos. Põe as Tuas mãos. Tu és, Tu és o verdadeiro Juiz, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. O justo Juiz. Nós colocamos nas Tuas mãos toda essa equipe, Senhor. Esses homens do Supremo Tribunal, em nome de Jesus. E declaramos que só o Senhor é Deus. Senhor, colocamos também a vida do Reginaldo nas Tuas mãos. A Ângela, Senhor. Meu Deus, faz um milagre sobre estas vidas. Cubra com Teu sangue, Senhor. Sei, oh Pai, com Glaucia, Fabi. Senhor, sei com Glaucia ali no hospital. Senhor, muda a Sua história. Em nome de Jesus, Senhor. A Dona Guaraci, nós pedimos o milagre sobre a Sua vida. Também a Verinha, Senhor. Oh Deus, concede saúde, arroz e caminho. Oh Pai, nós Te louvamos. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E nós dependemos de Ti. Muito obrigado. Abençoe este povo, Senhor. Que recebam a Tua Palavra. e que sejam muito mais animados, estejam muito mais comprometidos para viver um novo tempo em nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre cada vida em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe muito você e a sua família. Que o Senhor fortaleça o seu coração em nome de Jesus. Vamos dar uma glória a Jesus bem gostoso. Olá, todo mundo junto, hein? Você na sua casa, todo mundo junto. Vai lá, um, dois, três. Glória a Jesus. Deus abençoe. Olha, isso aqui em Libras é eu te amo. Eu te amo. Deus abençoe em nome de Jesus.